A Defensoria Pública abriu inscrições para o mutirão de conversão de união estável em casamento na cidade de Guaianes. Quem não tem condições financeiras para pagar as taxas do cartório pode procurar a Defensoria para participar. As inscrições vão até o dia 13 e devem ser feitas presencialmente na rua Barão do Rio Branco, número 78, sala 1, na região central de Guaianes. O mutirão será no dia 23 de setembro, das 8 da manhã às 6 da tarde. O atendimento é gratuito e é preciso apresentar documentos e as informações podem ser obtidas no telefone 3421 1329 DDD 33.